Esse vídeo de hoje é a gente fabricando a pecinha do mandril que não veio no mini-torno. Então ela é essencial, você ter uma bloca no torno para fazer o guia, para fazer o furo do centro. Então nós vamos iniciar, eu já tenho a pecinha aqui, então vocês vão ver usinando aí. Eu estou aprendendo com vocês, tá? Qualquer coisa você dá uma sugestão para o pessoal que tem experiência com torno aí. Eu sou barriga verde, não entendo nada, estou na raça. Então vamos lá, vem comigo. Bom, vamos tentar fazer o suporte do mandril, né? Esse aqui é essencial para o torno. Eu estou precisando dela aqui. Mandei o WhatsApp para a vendedora, cobrando dela, porque ela falou que ia, que vinha, né? E a nem resposta deu. Vou ter que passar um e-mail para a gerência da loja reclamando dessa deficiência. E quando eu fui comprar, ainda perguntei ela três vezes se vinha, porque eu já estava fazendo a compra, eu queria, se não viesse o mandril, fazia parte, eu comprava ele para vir junto. Para não acontecer o que aconteceu aqui. Perguntei ela três vezes. E ela consultou lá e respondeu que viu o mandril. E o mandril não veio e me atrapalhou aqui no meu serviço aqui. E agora eu vou ter que passar um e-mail para lá hoje reclamando, né? Eu tenho o nome da vendedora. Então eu vou afiar essa... Afiar esse negócio aqui, ó. Porque não veio afiado, né? Para a gente poder começar. Agora eu vou alinhar a peça aqui. O corte que eu quero. Eu vou fazer a cabecinha nele aqui. Eu já comecei a fazer. Para encaixar essa peça aqui. Ela não é cônica não, ela é de parafrúgio. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Ela está quase no rumo aqui. Eu vou tirar um mreque aqui para poder encaixar ela aqui. Eu dou um pedinho de solda nela. Pelo menos para tirar uma algaria, né? Até arrumar uma. boa. E aí E aí Vamos lá. 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 Isso é gelo-gai, porque a gente ajeitava. Concentralizadinho, agora é só para evidenciar a bloca pequenininha, que é a bloca do centro. Deu certo. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica do torneiro. Isso aqui é o segundo serviço que eu faço do torno. Eu nunca fiz curso de torno, não. Mas eu improvisei uma pecinha aqui, né? Eu improvisei uma pecinha para poder começar a trabalhar aqui, né? Aí eu fiz o meu contraponto, né? Agora precisa do contraponto rotativo, que é essencial também. Porque esse aqui não sei porque que serve esse aqui não. Espécie supositória, né? Isso aqui é bom para colocar no... Ninguém projetou esse aqui. Porque o certo aqui é o rotativo. Só serve para centralizar, mais para nada. Mas aqui já está a minha pecinha aqui prontinha. Vou dar um acabamento aqui para ficar bonitinho. E é isso aí. Então, para o teu próximo vídeo, quem gostou, escreva. Quem não gostou, escreva a si mesmo, para poder dar força para a gente. E criticar, né? Porque você não sabe que hora que eu solto o vídeo. Eu não tenho época certo para soltar o vídeo. Então, quem gosta de dar dislike e gosta de criticar, tem que ficar sempre acompanhando. Então, escreve para o vídeo chegar no seu canal e você assistir e criticar, né? Dica boa, né? Você não fica lá no computador lá de noite, esperando o vídeo para poder criticar. Então, já cai no seu... No sua plataforma lá e você já vai, olha e critica, né? Então, é uma boa dica para quem não gostou e gostou, escreve. Deixa seu like, um beijo, um abraço e até eu posto o vídeo, se Deus assim permitir. Bye, bye! E aí